A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi. O que você tem aqui? Tinta um, Tinta um, tinta um. Tinta um, tinta um. Fique lá, não. Você tem aqui? Não. Eu tenho aqui um homem. Ivo o senhor aqui. Você tem aqui. Eu te fotografia como eles... Vou tirar o senhor. O que é isso? Obrigado.